Olá pessoal, hoje iremos fazer um tutorial de como entrar no Google Classroom e fazer as atividades do seu professor. A primeira coisa a fazer é abrir o aplicativo Centro de Mídias SP. Abrindo o aplicativo, vocês entram na página da sua sala de aula, onde vocês têm diariamente as aulas que são transmitidas pelo Centro de Mídias SP. Agora nós vamos entrar nas atividades que são postadas pelo seu professor da sua escola. Então você vai lá em Outros, aqui embaixo, clica em Outros, vai abrir Centro de Mídias, que nesse centro, nesse local, tem o cronograma das aulas que são transmitidas durante a semana. Agora nós vamos ver as atividades dos seus professores no Google Classroom. Clicamos no verde, vai abrir. A primeira vez que você acessa, ele vai pedir o e-mail e a sua senha. O e-mail, você sempre vai digitar os quatro zeros, o número do seu R.A. O dígito... 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 ou o número de um a oito. Próximo. Ele vai dar umas letras, quando é o primeiro acesso, ele vai pedir umas letras. Mas você precisa digitar a senha novamente aqui em cima, ó. Você tem que digitar duas vezes, porque quando muda de página, limpa a senha que você tinha digitado antes. Então, se você tiver que digitar as letras, tem que digitar a senha novamente lá em cima. Aí, tem que digitar as letras certinhas. Digitei. Próximo. Ele vai ler. Pronto. Já está dentro da sala de aula. Aí, o que acontece? Tem as salas dos seus professores aqui. Certo? Então, tem essas salas. Então, agora eu vou entrar dentro dessa daqui de matemática. Eu quero ver as atividades que os professores, que o professor postou. Então, eu vou em atividades. Então, aqui embaixo vai aparecer tudo que o seu professor já postou, ó. Avaliações. Aqui é do segundo bimestre. Aulas do Centro de Mídias SP, ó. Essa avaliação é sobre notação científica. Aqui estão as aulas do Centro de Mídias sobre Notação Científica. As avaliações do primeiro bimestre. Os roteiros que tenho do primeiro e do segundo bimestre. Links de aplicativos para quem quer estudar mais. A postila do aluno, livro didático. Então, está tudo aqui. Então, quando você vai fazer as atividades, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir as aulas do Centro de Mídias SP. Depois que fizer, que assistir as aulas do Centro de Mídias SP, que você vai clicar em avaliação para você fazer a avaliação que ele está pedindo aqui, que é sobre notação científica. Aí, você tem que clicar em cima do roxinho. Vai abrir a avaliação. Você vai responder e mandar e enviar. Clicar enviar. Então, esse é o procedimento para fazer as atividades no Google Classroom.